E ae pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Que Estranho. Nas religiões de matriz africana, Deus se chama Oludumaré. Quando Oludumaré criou o mundo e também o universo, percebeu que não estava tão bem assim. Não estava adequado para os humanos morarem. Assim, ele mandou os orixás descerem a terra para adequar a terra para a chegada dos humanos e também de outros seres vivos. Os orixás podem ser vistos como os anjos de Deus. E hoje você vai saber mais sobre alguns deles. Exu, o senhor das encrujilhadas. Exu, na ordem dos orixás, é o primeiro. Por isso, é sempre servido primeiro nas oferendas. Exu não é do bem e nem do mal. Ele é recíproco. Se você for bem com ele, ele vai ser bem com você. Agora, se você for mal com ele, ele vai ser mal com você. Os filhos de Exu tendem a ser inteligentes, bem comunicativos e têm uma boa oratória. Afinal, essas são as características desse orixá. Provavelmente, você escuta termos como Exu Caveira, Exu Veludo. Não são o orixá Exu, e sim espíritos que trabalham na força de Exu. As pombas giras também trabalham na força de Exu. A saudação para Exu é Laroe Exu. Ogun, o senhor do ferro. O nome Ogun em Yorubá significa guerra, cura, transformação, evolução. Afinal, o ferro foi uma tecnologia que evoluiu muito a humanidade. Os filhos de Ogun tendem a mexer com o ferro todo dia, para assim poder pegar as forças de Ogun. Ogun está também relacionado à tecnologia. A saudação para Ogun é Ogun Iê. Iemanjá significa mãe, cujo os filhos são os peixes. Ela também é a mãe dos pescadores e tem uma boa relação com todos os orixás. Iemanjá, a saudação dela é Odaiá. O rio Ogun representa a história dela. O rio Ogun fica no estado de Oxum, na Nigéria. Em alguns itãs, ela é filha de Olokun. E em outros, ela é esposa. Vai depender dos itãs. Olokun é o orixá dos oceanos. No rio, temos duas mulheres muito lindas. Além de Iemanjá, temos Oxum. Oxum está relacionado à maternidade, fertilidade, ao amor. Em alguns itãs, Oxum é mulher de Xangô. Em outros, não. Vai depender dos itãs. A saudação para Oxum é Ora Iê Iê O. Oxum, o arquétipo dela é de uma mulher muito linda. Vestido de amarelo, com um espelho na mão. Oxóssi, o senhor das matas. Ele é representado por um caçador com arco e flecha. Inclusive, o arco e flecha é o símbolo dele. Oxóssi é o guardião dos caçadores. Quem caixa diariamente, ou caixa pelo menos, tem a proteção dele. A saudação é Oque Oxóssi ou Oque Arô. Oxóssi é um caçador de axé. Ou seja, ele caça coisas boas. Caça boas influências. Mas e aí? Qual é o seu orixá favorito? Ou que você tem mais afeto? Aproveite e se inscreva no canal. Comente e compartilhe. Assim, eu vou poder ajudar mais pessoas compartilhando conhecimento. Fique com Deus e com todos os orixás. E até mais. Tchau.